Rei morto, o rei posto, esquece-se o ano velho e saúda-se o ano novo. A passagem da meia-noite até em cada 31 de dezembro, o timbro da fantasia, a marca da esperança, os votos de felicidade. É um tempo de festa, um momento de pausa, um espaço de alegria, uma pista de convívio. No hotel de Lisboa tentou-se um momento inédito, uma cascata de fogo de artifício. Depois, bailou-se até de madrugada. No Restelo, no pavilhão dos Bolinenses, a passagem teve a marca exótica dos ritmos africanos. Finalmente, uma pequena brasa à nossa sardinha, com um sabor evocativo ali na gara marítima de Alcântara, onde se passeia a alma e o gênio de Almada Negreiros, os jornalistas, um pouco apertados, rodopiaram, cantaram e saltaram. Não tiveram os candidatos presidenciais e foram raras as figuras públicas que por ali passaram, como tinham sido convidadas. Mas ao menos, na passagem do ano, esbatam-se os acontecimentos e sejam os jornalistas motor e a ação da notícia. Na Baixa Portoense, tal como naturalmente nos principais centros de cidades e vilas do país, a passagem de 85 para 86 foi ruidosa e alegremente assinalada. Pouco depois das 23 horas, o trânsito começou a intensificar-se junto à Avenida dos Aliados, no Porto, onde algumas centenas de pessoas, apesar da chuva, receberam os primeiros segundos de um ano que se deseja traga, acima de tudo, saúde e felicidade. A rádio fez intervenções em direto da Baixa da Invicta, num exemplo de que a passagem do ano é para uns de folia e para outros de trabalho, sem esquecer que, para muitos, é de sofrimento e tristeza. Mas, tristemente ou não, há sempre uma garrafa de champanhe, quanto mais não seja para fazer figas, aos momentos menos bons que possa trazer mais um novo ano. Mas não só na rua as pessoas festejaram o Réveillon, até porque o tempo não estava convidativo. Discotecas, restaurantes, hotéis, casinos, casas particulares, não faltaram sítios a preços variados para quem quis entrar com o pé direito no novo ano. Um 86 que significa vida nova para os portugueses, que pretendem estabilidade política, pacificação social e desenvolvimento económico capaz de nos levar da melhor maneira ao encontro da comunidade económica europeia. A maior parte das festas realizou-se nos hotéis e discotecas, numerosas em todo o Algarve, e que nesta noite de passagem de ano se encheram de muita gente divertida e bem disposta. Nomos conhecidos do mundo espetáculo e das variedades animaram e brilhantaram os festejos. Música serpentinas muito espumante foi neste ambiente que se celebrou no Algarve o fim de 1985 e o começo de 1986. E não faltou quem, à meia-noite em ponto, se lançasse de cabeça na piscina, apesar do tempo estar pouco convidativo para proezas deste género. O freio e a chuva, pouco característicos da região algarvia, fizeram neste fim de ano a sua aparição. E o resultado está à vista. No primeiro dia de 1986, praias desertas, à exceção de um ou outro turista mais afoito. Porque até mesmo estrangeiros, apesar de habituados a climas pouco aprazíveis, têm preferido o ambiente acolhedor dos hotéis onde estão instalados. Muitos milhares de turistas assistiram a uma festa monumental que também fascina os naturais da região. A capacidade hoteleira madeirense escutou-se tendo a Secretaria do Turismo e Cultura elaborado um programa de animação com predominância para os valores regionais. Porém, o ponto alto dos festejos foi a queima de fogo, à meia-noite, quando, por entre os muitos milhares de luzes que se espalhavam pelo anfiteatro do Fonchal, surgiu o letreiro anunciador do novo ano, 1986. 1886. 1886.